Eu era tolo demais Pra entender que explicar Tudo que eu sentia Só me complicava a vida Hoje até sem mais ler Porque sei que complicar É meu jeito de encantar E que esse meu olhar Perdido te arranca O sorriso que me encanta E se for amor, não deixe escapar Que só por amor faz bem rimar Bacom, com, 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 com Marcantarola Lá, 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 lá Que se for amor, não deixe escapar Que só por amor faz bem rimar Má, má, com, 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 com Marcantarola Lá, 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 lá Sei que já me ouviu falar Do teu nome sem parar Que se for amor, não deixe escapar Que só por amor faz bem rimar Bacom, com, 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 com Marcantarola Lá, 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 lá Quando for rimar amor Vou ser capana Quando for rimar amor Vai ser pra rádio Aime Que não tem vergonha de amar Que se for amor, não deixe escapar Que só por amor faz bem rimar Bacom, com, com, com Marcantarola Lá, 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 lá Que se for amor Lá, 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 lá Que só por amor Lá, 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 lá